Raça, raça para afro-cigana Aí a pergunta A pergunta da mensagem do Miguel É aqui ó Aline, como é trabalhar com dublagem? Seu trabalho na dublagem é muito bom E como vocês se veem Daqui a cinco anos na profissão de artista Duas perguntas boas Duas perguntas boas Eu amei fazer dublagem, eu dublei Primeiro o Ugly Dolls Que foi maravilhoso dublar O Wendell Gente, o Wendell é maravilhoso Você já trabalhou com ele? Não, já fui lá nos estúdios Como eu faço imitação, ele já me chamou Para conhecer lá O Wendell, para quem não conhece Acho que o maior dublador Um dos maiores dubladores Ele tem um estúdio maravilhoso Aqui da Unidub E aí eu fui dublar E só que o Ugly Dolls Ai, é muito engraçado dublar Porque você já fez dublagem? Não Menina, você já fez? Mas eu já vi fazendo Já É um negócio muito louco Porque você reza Eu rezo Porque é muito rápido É muito rápido Dá certo, no final dá certo Mas o Wendell falou uma coisa muito legal Às vezes tem ator que não consegue dublar Porque tem uma técnica Um jeito ali Que é tudo muito rápido Você lê aqui Aí tu vê lá E tu vê aqui Tu vê lá E tu vê aqui Vai Aí você tem que ler E foi Só que o Ugly Dolls Tinha música Então eu cantava muito Então eu me defendi Ali na música Então eu falava não sei o que Agora O Patrulha Canina Que foi o outro que eu fiz Ela só falava E falava E ele é bem espivitado E um texto bem E eu falo rápido E às vezes eu sou acelerada É minha língua Eu me confundo na minha própria língua É um horror Mas é uma experiência A Liberty E daqui a pouco a mamãe lembra Como é aquela voz dela É uma experiência tão legal E eu fiz dublagem infantil Então é gostoso É acolhedor Acho que é diferente Você fez dublagem de gente grande De filme normal Não, eu fiz Na verdade eu comecei com um comercial Que me chamaram pra dublar o desenho E aí eu comecei a fazer o curso Porque eu me apaixonei E quis fazer mais E eu não cheguei a gravar nada Filme Nada assim Eu fiz pequenas participações Em série Em reality Essas coisinhas assim Sabe, tipo Aquela personagem que não tem nome Sabe Mas mesmo assim A garçonete Mas mesmo assim É difícil Eu acho que dublar filme Assim, de gente real É diferente de dublar animação Né Um bichinho Porque animação até dá pra dar uma enganada Não vai enganada Agora Muito obrigada pra quem fez essa pergunta Me deixou orgulhosa pela minha mãe Bora ser amigo Meu Deus do céu Miguel, você viu isso? Eu não sei de onde você veio não Nossa Olha você Eu fiz espaço Ele é mostrado Ele é mostrado Meu Vocês já podem deixar ele aqui Tá? Que a gente vai sequestrar o Antônio É Vai ser um sucesso Eu acho Mas isso é legal, gente Eu fico feliz Porque eu acabo recebendo convite De coisas que eu nunca fiz E aí é bom se desafiar Primeiro eu falo não Sim Aí me convido pra fazer teste Eu falo não vou Aí de repente eu vou Faço, gosto, curto e tá sério Como por exemplo Masked Singer Ai meu Deus do céu Nossa, isso foi um nervoso Jesus, gente O que que foi o Masked Singer na minha vida? Posso falar? O dia que eu vi a foto do caranguejo Eu falei não é possível Não é possível que eu vou virar um caranguejo Não é possível, não foi, amor? Foi tudo muito rápido Assim que aconteceu Pra eu entrar nessa temporada E uma experiência Enlouquecedora Vocês não fazem noção Do que é ficar dentro daquele bicho Nossa, imagina Vocês não tem ideia Porque é grande É grande É pesado E é vazio Ficava eu e aquele bicho Ninguém sabia quem eu era É Eu não podia falar Não, de fato Eu falava com duas pessoas da produção inteira Não podia falar Não podia trocar Ter contato com nenhum dos apresentadores Nem com os bailarinos Nem com ninguém Nossa Tipo, eu ensaiava de... Como é que chama aquilo? Esse negócio que põe na cara? Que tapa tudo? Máscara 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 Nenhum Porque você está dentro do caranguejo Gente, é uma loucura Eu via só na frente Era o que eu tinha Só essa visão Não via do lado Qual era o nível de calor que você sentia? Porque você estava sempre fazendo aquela fantasia Muito quente Vamos botar uma poltrona para ele aqui A partir de amanhã O melhor A partir... Vem aqui Senta ali Pode sentar aqui Como chamava aquele quadro? Pequenos Pequenos Do Márcio Garcia lá Pequenos Talentos brilhantes Pequenos notáveis Pequenos Mentes brilhantes Esse aí Da Xuxa Pode entrevistar sua mãe Vai lá, pergunta A cara dele de fã Do calor Do calor Mas é tipo Qual o nível? 99 Um quintilhão Era muito quente Um 10 bilhão Era nesse nível Um quintilhão Um quintilhão Era muito quente Muito quente E o meu personagem Eu fiz as perninhas De caranguejo Nossa Mas as pernas originais Era aquelas Mas as pernas originais Era aquelas que ficaram se mexendo Não, as pernas originais Era da mamãe As outras Era do boneco Entendeu? Mas aí Mas aí Se Mas se Existir tantas Pernas Assim Entendeu? E o E o E a fantasia Tão grande Podia entrar Umas 10 pessoas E entrevistar As outras pernas Podia Isso foi muito interessante Eu vou dar essa dica Inclusive Para a produção Você é muito Muito inteligente Aquelas perninhas ali Balançando Porque eu ouvi o rumor Vai ter terceira temporada Eu acho Devia levar você Ele tomou duas É o agente no caos Porque senão a mamãe ficava assim Porque senão a mamãe ficava assim Ela podia ir com você dentro Como é que a mamãe ficava? Eu ficava assim né O pior É que ela fazia qualquer movimento Já virava uma dança Você assistia a mamãe de caranguejo? Eu já assisti É Você sabia que era ela? Você não podia contar para ninguém? Era um segredo que ela não contou E aí você não contou para ninguém? Ninguém Lindo Só nas famílias E na hora de cantar Também tinha que Só nas famílias Eu acho que vai ter Terceira temporada E eu vi rumores Que alguns personagens Vão ser repescados Tem alguma coisa assim? Menina do céu Isso aí eu não estou sabendo ainda Não está sabendo ainda? Não estou sabendo ainda Mas o programa é muito legal Com muita perna Com muita perna O Antônio vai estar junto O Antônio vai estar lá Com certeza Já pensou ele vestidinho De caranguejinho? Já pensou? Um masc-sing de criança Que lindo Aí seria tudo Alô, produção Ele canta E olha